Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. E aí meus caros gamers, estamos aqui no aguardo sedento por novas informações da nova geração de consoles que em breve vai dar as caras. Estamos aqui aguardando por novidades do Playstation 5, do novo Xbox Scarlett. Enquanto ficamos curiosos em relação ao preço, aos gráficos, a como eles vão se inovar, A gente tem finalmente mais uma novidade muito importante para a gente poder debater. Porque galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central. E agora eu e o Ad vamos mostrar para vocês a primeira imagem do novo controle do Playstation 5. Sim, vazou o DualShock 5 e eu acho que ele vai surpreender as pessoas com o quão igual ele é em relação ao DualShock 4. Ele realmente está basicamente idêntico ao controle do Playstation 5. Isso pode decepcionar algumas pessoas porque normalmente nova geração de consoles é sinônimo de inovações e novidades, não é mesmo? Pois é. E algumas pessoas podem se decepcionar que estavam esperando alguma coisa a mais e outras que gostam do controle talvez vão gostar que não mudou tanto, né? Foi algumas mudanças pontuais assim que a gente vai mostrar para vocês, tudo detalhado e a gente vai debater se a gente gostou das mudanças ou não. Exato, então vamos passar as informações, mostrar as imagens, mas antes de mais nada eu só convido vocês a se inscreverem aqui na central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada, beleza? E galera, foi recentemente que a Sony Interactive acabou de lançar uma nova patente, porque parece ser o novo controle DualShock 5. Os esboços do design foram vistos em um escritório de patentes no Japão que foi publicado hoje mesmo e apesar de não ser mencionado o DualShock 5, não ser mencionado que eles estão fazendo o DualShock 5, vendo essas imagens fica óbvio, fica clara que são imagens do novo controle. E aqui nessa imagem você consegue ver a patente do novo DualShock 5. Ela está já comparada com o do DualShock 4, em cima você vê a nova patente do PlayStation 5, embaixo a patente do PlayStation 4 e você consegue ver que, cara, eles são muito, muito parecidos, são muito semelhantes. A gente vê poucas diferenças, acho que o que mais chama atenção aqui de diferença seria o tamanho do touchpad, né, daquela telinha que você pode passar o dedo. E você pode ver que, por exemplo, na parte de baixo do touchpad, ali mudou-se um conector, mas as mudanças são muito pequenas em geral. Sim, a gente percebe, por exemplo, o tamanho dos analógicos, que eu acho que é bem relevante falar, tão iguais, então aparentemente você vai ter ali na mesma posição e no mesmo tamanho. O tamanho do controle em geral, não sei se tu percebeu, ele parece que ficou mais gordo. Na minha opinião ficou mais gordo, é. Parece que o DualShock 4, que eu estou com ele aqui na mão, tá ligado? Ele é bem fininho, sabe? O outro, eu não sei se tu percebeu, mas a parte que você segura está muito mais parecida com o do Xbox, um pouco mais gordo, né? Outra coisa, os botões continuam iguais, de pad igual, a gente ainda vai ter a questão do som saindo no controle, então o bebê do Death Stranding vai poder chorar aí pra encher seu saco, o botãozinho pra clicar também. E acho que a grande diferença aqui, que você disse, é a tela maior, que na minha opinião, essa telinha, cara, não precisava ter, tá ligado? É uma coisa que você, mano, se eu usei isso aqui umas duas vezes em algum jogo, é muito, velho. Foi demais. Exato, tipo, eu não sei, é uma coisa meio inútil, sabe? E a questão ali, aquele conector ali, parece que é a questão do microfone que eles querem colocar embutido. Então, por exemplo, se você vai ter um microfone no controle, isso é uma coisa interessante, né? Porque isso é uma coisa que você não vê em qualquer console, você não vê em qualquer controle, né? Eu acho bem legal, até porque o cara, sei lá, compra o console, não tem um headset pra colocar ali, sempre vem aquele fone de ouvido, né? Da Sony, e no do Xbox vem aquele headsetzinho, mas se já vem embutido no controle, o cara não precisa nem de fone. Só bota ali e já tá falando, tá ligado? É interessante. E aí ferrou pra você que vai jogar online, né? Porque você já achava ruim ter uma ou duas crianças berrando e você ouvindo a família dele lá atrás, mandando ele comer. Agora vai ter toda aquela festa, agora vai ter todo mundo, né? Todo o lobby do Call of Duty vai ter todas as crianças, o Fortnite também lá com a galera lá berrando, né? Ah, mas se eles colocarem no controle, eles têm que fazer algum sistema de que seja um microfone que pegue pouco ruído, que tenha uma sensibilidade um pouco baixa. Pro cara, tipo, pro volume mesmo pegar de quem tá muito perto e jogando, entendeu? É o que a gente espera, né? Se pegar do ambiente todo, ferrou, mano. Ferrou, não tem condição. É o que a gente espera. Uma outra coisa que eu também notei, né, nesse comparativo, é que o D-Pad tá um pouquinho diferente os botões. Você percebe que no D-Pad do PlayStation 4, as teclas direcionais têm ainda um circulozinho ali de uma camada inferior, sendo que no novo não tem nada disso. No que eu tô aqui na mão lá, ele é inclinado. Isso. Os botões são inclinados pra dentro. Uhum. Parece que no novo DualShock 5 não tem. Aham. Então, cara, como você falou, são mudanças bem sutis, bem elegantes, não mudam quase nada, né, de visual. E você vai ver isso também nos outros ângulos. Aqui a gente começa a ver a parte de trás do novo DualShock 5. Eu acho que a única mudança significativa que a gente já consegue perceber é que removeram aquela luz que ficava na parte de trás do controle, que funcionava de duas maneiras. Funcionava pra mostrar um pouco da bateria do controle do PlayStation 4, né, ele falava se estava com muita bateria ou não. E também, dependendo do jogo e da fase, ele iluminava de uma cor semelhante ao que estava acontecendo na tela, não era? Não, mas você quer saber se sua bateria está acabando, mas então, deixa eu gastar sua bateria aqui para avisar você que eu estou acabando a bateria. Mano, não precisava dessa luz, mano. Que bom que eles tiraram, pelo amor de Deus, velho. Nossa. Assim, era bonitinho e tal, mas é o que você falou, cara. No processo de você avisar o usuário se você está com muita ou pouca bateria, você está gastando mais bateria ao manter aquela luzinha, né? A gente está falando de um controle que é a bateria interna do PlayStation, então você não consegue abrir e tirar, botar uma outra bateria, você não consegue, não tem o que fazer. Acabou a bateria, o que você faz? Você conecta o cabo para continuar jogando ou bota para carregar e depois joga ele sem fio de novo. Então isso é muito ruim, né? Você tinha uma bateria ali que durava menos porque tinha uma luz que, teoricamente, não era inútil, mas, mano, se não tivesse, não mudaria porra nenhuma, tá ligado? Exato. Parece uma daquelas coisas, ah, a gente perdeu, mas acho que não vai fazer falta, né? Não, graças a Deus que tiraram. Você pode ver que, além disso, eles também removeram os encaixes de parafuso, né? Dava para ver os buracos dos parafusos, vai ficar mais liso, vai ficar mais elegante, né, o visual. E você consegue ver um pouco mais do processo de, como é que é, de engordar o joystick. Você percebe agora, você vê mais fielmente agora que ele está com mais curvinhas, que ele não está mais tão liso, tão fino quanto era o DualShock 4. Como você falou, ele parece muito mais o controle do Xbox One dessa vez, não parece? Sim, parece a pegada do Xbox. O do PlayStation é bem fino, né? Ele é bem quadrado, o do Xbox é mais redondo. E eu acho isso uma coisa muito boa, na verdade, porque quem já pegou nos dois controles, quem já pegou os dois Joysticks, você consegue perceber uma clara diferença. Sei lá, o do PlayStation 4, ele é tão fino, é tão pequeno, que às vezes você sente que você tem que grudar e segurar ele o tempo todo como se fosse meio não natural. Enquanto o do Xbox é tão orgânico, é tão natural, o grip dele, sua mão fica confortável segurando um controle de Xbox One. Então, acho que isso daqui seria uma mudança muito positiva, na verdade. Porque, em comparação, eu acho muito mais confortável o controle do Xbox. Eu acho também mais confortável o do Xbox, mas, por exemplo, o do PlayStation, eu acho que a pessoa que tem a mão pequena consegue jogar tranquilo. Eu não me incomodo tanto, porque eu tenho a mão pequena. Mas quem tem a mão um pouco maior, eu acho que se incomoda, velho. Porque ele é muito pequenininho, sabe? Ele é bem pequenininho. E deixando ele um pouco maior, eu acho que fica mais confortável, bem mais confortável. E outra coisa que eu quero citar com essa imagem, até você na edição pode colocar a imagem de lado dele pra exemplificar também melhor, que é a questão de tirar esses parafusos. Eu acho que eles tiraram essa parte do controle do PlayStation, que ela é diferente da parte da frente. Porque você tem dois plásticos aqui. A parte da frente tem um plástico que é liso, que é que nem o do controle do Xbox. E atrás você tem uma pegada áspera, que é melhor pra segurar a sua mão. E aparentemente, pela costura que a gente viu na foto de lado também, eu acho que eles tiraram essa parte e o controle vai ser igual do Xbox, todo de plástico. liso. E pra mim isso é uma edição ruim, porque eu gostava dessa parte áspera pra segurar. Era um diferencial, né? Mantinha você mais... com grip maior em relação ao controle. Então, talvez em tese ele fique mais bonito, mas a gente vai estar perdendo uma aderência que eu acho que não vale a pena perder só por causa disso, né? Então seria realmente uma perda desnecessária. A gente vê aqui outra imagem, dessa vez, vendo por baixo o controle. Essa é interessante. E assim, exatamente, é bem interessante porque você consegue ver que mudaram-se os portes de entrada, né? Antes você tinha uma entrada pra headsets, não é mesmo? Sim. E agora mudou-se a entrada pro completo. P2, era P2 antes, agora é USB, né? Uhum. Sim. Uma coisa também que eu não sei se você percebeu lá, né? Sabe a parte de baixo ali, ó, que meio que é gordinha, que é a parte onde ficava a luzinha e a bateria? Uhum. Eu acho que o controle ficou um pouco maior agora e agora ele é liso, né? Tá vendo? Ele não tem aquela curvinha embaixo. É. É. Ele perdeu essa curva por completo. E dá pra ver um pouco mais do corpo do controle dessa perspectiva. Eu acho que ele melhorou bastante, assim. Era bem necessário aquela luzinha, aquela parte de trás por completo do controle. A gente consegue ver também um pouco dos sticks, dos analógicos, né? Os analógicos, como você falou, tá o mesmo tamanho, não mudou muita coisa. Sim. Apesar da Sony ter falado que vai ficar mais preciso os analógicos, eu acho que eles vão estar mantendo o mesmo padrão. O que mudou foi internamente, né? Tá vendo? Uhum. O formato. É a parte interna. Isso, olha só. Antes parecia um morango maior, agora parece um morango murcho. Exato. Acho que eles aperfeiçoaram essa tecnologia, né? E aí a gente vê uma outra imagem agora por cima do controle. E aí fica brutal a diferença, né? Uma com aquela luzinha e agora sem a luzinha. Dá pra ver que vai ficar bem... É engraçado, o controle ficou um pouco mais gordo, mas eu acho que ele vai ficar um pouco menor em questão de tamanho, porque aquela luzinha ocupava bastante espaço, né? A gente tinha aquela iluminação. E agora dá pra ver que ele ficou bem mais liso, ele ficou bem mais liso. E também dá pra ver que o touchpad, né? Aquela telinha que você passa o dedo. Também tá menor no DualShock 5. Uhum. E o gatilho, cara? Tu achou que tá maior? Então, dá pra ver que tem um pouco de mudança no gatilho. A Sony já tinha falado que o novo gatilho do DualShock 5 ia ser muito mais preciso, ia ser uma tecnologia incrível. Que o cara tinha até falado, né? Que ele tava jogando um jogo de corrida. Quando ele passava no asfalto, era uma sensação. Quando ele ia pra um off-road, os próprios gatilhos tinham um sistema de tremer e de passar sensações diferentes. Então, acho que dá pra ver que com essa mudança do gatilho, que ele tá um pouco mais gordo, ele tá um pouco maior, tá com um pouco mais de espaço. Acho que é justamente pra inserir essa nova tecnologia, cara. Acho que realmente vai mudar um pouco o gatilho. E ele parece, inclusive, um pouco maior. O próprio gatilho, o botão, parece ser maior, né? Que é muito bom, porque era muito pequenininho, velho. É, eu concordo. E também mudou o cabinho ali em cima, né? Parece que agora a gente vai ter um cabo, acho que é tipo C, né? USB tipo C agora. Antes a gente tinha esse trambolho aqui, né? Que eu não lembro o nome. Mas ainda continuou no mesmo lugar. Por último, a gente acaba vendo o lateral, né? Que a gente já tinha mostrado antes por causa da textura. E é o que você falou, né? Dá pra ver que ele tá reto, o corte reto, né? E parece que vai perder essa textura. O do Xbox é reto. E por isso que a gente tá teorizando que, por ser reto, eles vão deixar tudo liso. Porque essa curvinha que tinha no 4, é porque a curvinha da parte de trás que eles prenderam com os parafusos pra poder deixar essa textura diferente. E acho que é basicamente isso, velho. Acho que é por isso que eles fizeram isso. Que essa costura tá reta. Eu acho que agora, quando você termina de comparar os dois, você vê essas imagens, você percebe que é o mesmo controle. A gente só teve uma pequena evolução em alguns aspectos que a gente poderia considerar meio inúteis. Mas acho que a grande inovação do DualShock 5 vai ser essas, abre aspas, novas tecnologias que a Sony tá prometendo com um analógico mais preciso, com os gatilhos que vão te trazer uma sensação, um microfone embutido. Vai ser interno, né? Vai ser, isso, vai ser, as inovações vão ser internas e não externas, como a gente tava teorizando, esperando e aguardando pra um novo design. Talvez seja aquela coisa, né? Não precisa mudar muito em time que tá ganhando, mas eu acho que as mudanças que a gente vê aqui, cara, são pra melhores. Essa questão dele tá um pouco mais gordinho, cortar a iluminação, diminuir o touchpad, né? Eu acho que no final, são poucas mudanças, mas são mudanças elegantes que vão melhorar o DualShock em relação ao 4. É como eu disse no começo, né? Muita gente pode ficar decepcionada ou outros gostarem muito que não mudou, né? Porque tem gente... Mano, o Joystick é uma coisa que é muito pessoal, velho. Você prefere jogar no volante, outro prefere jogar no controle, outro prefere o do Xbox, outro prefere o do PlayStation. Eu, por exemplo, vou até dar a minha opinião já. O meu ranking é Xbox, PlayStation e Switch por último. O do Switch eu não suporto, tá ligado? Aqueles Joy-Con. Até tive que comprar um controle convencional mesmo pra poder jogar, porque eu não tava aguentando os Joy-Con, muito pequenininho e tal. Então, assim, cada um tem seu gosto, velho. Você também tem o teu. Eu não sei qual que é. Fala aí qual que é. Qual você prefere? Ah, eu também prefiro o do Xbox em relação a controles. E, cara, eu acho que a gente vê o DualShock 5 indo na direção do Xbox One, que, inegavelmente, eu acho que continua sendo o melhor controle, na minha sincera opinião. Sabe o que eu queria de diferença nesse controle do PlayStation? Que os analógicos fossem que nem o do Xbox. Um em cima e um embaixo, e não um do lado do outro. Eu acho mais... Mas acho que nunca vai acontecer, porque é padrão, né? Sim, nunca vai acontecer, mas eu queria que fosse, porque é muito mais confortável, na minha opinião. Acho que essa é a única diferença que eu queria nos controles, cara. Acho que não teria mais nada pra reclamar. Mas, olha, agora que a gente finalmente viu o novo DualShock 5, agora que a gente pode comparar ele em relação ao DualShock 4, eu pergunto pra você que está assistindo esse vídeo. O que você achou do novo DualShock? O que você achou do novo controle do PlayStation 5? Você gostou? Você acha que não vale a pena a diferença? Você acha que vai trazer algumas inovações? O que você acha sobre esse vazamento? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre a patente oficial do controle do PlayStation 5, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!